A mulher morreu atropelada por um caminhão enquanto andava de bicicleta. As imagens são impressionantes. Larissa Dourado, conta pra gente como e onde foi isso. Olha, Manuela, bom dia pra você mais uma vez. Esse acidente aconteceu aqui na cidade de Trindade no final de semana, durante o sábado. Ela estava voltando do serviço de acordo com informações das testemunhas. Estava de bicicleta quando foi atingida por um caminhão de um posto de combustíveis. A gente vai conversar com o tenente Paulo Sérgio Ferreira aqui do Corpo de Bombeiros de Trindade, que participou, inclusive, desse trabalho de socorro a essa vítima. Mas, infelizmente, ela já estava morta, de acordo com o que foi feito pela constatação da equipe do SAMU, o médico do SAMU, que chegou depois também pra poder participar desse socorro a essa vítima. Mas, assim, a explicação mesmo, a gente vai conversar agora com o tenente Paulo Sérgio, porque até complexos a gente falar ali, de acordo com as testemunhas, dessa mulher de 37 anos que foi identificada como Fernanda Pereira, ela fazia o serviço de limpeza urbana aqui pela Prefeitura de Trindade. E a gente, inclusive, está tentando mais informações pra saber, né, quem era essa trabalhadora que estava retornando para o seu lar no sábado, mas que, infelizmente, teve a vida interrompida por esse acidente. Bom dia pro senhor tenente Paulo Sérgio. Obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, foi aqui na região central mesmo de Trindade que aconteceu esse acidente? Como é que foi a dinâmica que as testemunhas contaram pra vocês? Bom dia. Esse acidente aconteceu no sábado, né, por volta das 11 horas, nós recebemos um telefonema de um atropelamento. Então, deslocamos uma viatura de resgate, a viatura ASA, né, de dar suporte pra esse tipo de acidente. Subindo a Avenida Manuel Monteiro, com a Nery, Manuel Nery, lá no posto Agepetro, nós encontramos um caminhão parado, né, e várias pessoas já embaixo do caminhão. Quando nós descemos da viatura e olhamos, encontramos a vítima, né, entre o eixo dianteiro, quer dizer, ela estava esmagada, né, prensada sobre o eixo do caminhão. E com o auxílio ali de algumas ferramentas hidráulicas, macaco hidráulico, nós conseguimos liberar ela, liberar o corpo. Assim que nós liberamos o corpo, né, a vítima, que estava sem sinais vitais já, chegou o médico da USA, né, do SAMU, doutor Vicente, e constatou o óbito ali no local. Tenente, e pelo que foi conversado ali, o motorista desse caminhão, que inclusive presta serviços pra esse posto de combustíveis, ele permaneceu no local? Ele disse se viu essa vítima? O que acontece? Segundo informações, até no relato mesmo do boletim, ele não viu essa vítima. Ele estava parado, foi fazer uma conversão à direita, assim que o sinal abriu pra ele, né, e ao virar, ele não percebeu que esse ciclista estava passando na sua lateral, lateral direita, entre ele, entre o caminhão e o posto, e foi atropelado, né. Ele, emocionalmente, ele foi para o posto, ele começou a passar mal, ele não se encontrava no local quando nós chegamos, só o caminhão, o caminhão estava ligado, nós desligamos o caminhão para retirar ali aquela vítima debaixo daquele, daquela, do eixo daquele caminhão, porém, ele estava no posto, ele é funcionário do posto. E aí, por não ter visto, né, essa ciclista, ele só parou quando o pessoal fez sinal, buzinou pra ele, né. Isso, segundo informações, ele só parou quando o pessoal começou a fazer sinalização pra ele, buzinar pra ele, que tinha acontecido algo. No entanto, ele não tinha percebido o que tinha acontecido. É complicado, né, Manuela, é importante lembrar que, como bem o tenente falou, ele permaneceu no local, por mais que estivesse ali muito abalado, né, e a gente faz um detalhe, tem uma observação, que quando tem essa questão de veículos altos, caminhonetes, até carros, né, que tem ali uma visibilidade mais alta, é difícil também, às vezes, perceber quando está alguém de bicicleta, alguém de moto, né, toda essa questão. Mas tudo isso vai ficar agora por aprovação da Polícia Civil, que deve investigar esse acidente, infelizmente, que resultou na morte dessa ciclista. Mas a gente mostra aqui o trabalho delicado e sensível, né. Demorou muito para vocês conseguirem suspender o caminhão, o tenente, e poder retirar o corpo dessa vítima desse acidente? Não, não demorou muito, né. É porque com auxílios, bem do lado tem uma borracharia. E com auxílios do macaco, lá deles mesmo, macaco, né, de grande porte, a gente conseguiu, com dois macacos, levantar a gabina ali para liberar, né, essa vítima que estava presa ali entre o eixo dianteiro daquele caminhão. E o veículo, sabe dizer, se estava completamente cheio de combustível, porque ele faz esse transporte de combustível para o posto, estava pesado? Não sei informar para você, ele ia estacionar no pátio do posto. Não sei se era para guardar o caminhão ou para descarregar combustível. Essa informação, a gente não tem ela. Não, está ótimo. Então, muito obrigada, então, tenente, Paulo Sérgio, atendendo a nossa equipe aqui em Trindade, Manuela. E a gente deseja forças para a família e a gente vai continuar acompanhando, então, esse caso para saber todos os detalhes, câmeras de segurança e até mesmo outras informações que possam ajudar a esclarecer a dinâmica desse acidente que, infelizmente, tirou a morte dessa funcionária da prefeitura, de acordo com o que foi prestado pelas testemunhas que prestavam serviços de limpeza urbana aqui em Trindade. Volto com você. É, infelizmente, um acidente que tirou a vida dessa mulher. Obrigada, Larissa. Obrigada, ao tenente, também pelas informações. Uma orientação que a gente dá e que a gente faz sempre de alerta em relação a veículos grandes, tá, gente? Veículos altos como um caminhão desse aí, nunca fique muito próximo do veículo. Por mais que você pense que o motorista esteja vendo, muitas vezes ele não está. Por exemplo, se um pedestre começa a atravessar a faixa e o motorista não viu que o pedestre está começando a atravessar, se o pedestre estiver na frente do caminhão, o motorista não vai ver. O motorista vai passar e pode acabar atropelando essa pessoa. Entendeu? Então, assim, muito cuidado porque a altura desses veículos não permite que o motorista veja quem está aqui na frente. Se estiver muito próximo, ele não vai enxergar. Existe também aquela questão do ponto cego que pode acontecer com qualquer veículo de passeio. Mas no caso de veículos altos como, por exemplo, um caminhão, às vezes o ônibus é um veículo alto, mas o motorista está aqui embaixo. No caso de caminhões assim, o motorista está lá em cima. Então, ele não enxerga se aquela ciclista estava, por exemplo, no ponto cego. O caminhão tem que abrir para fazer a curva. Na hora que ele vira, ele não enxerga a ciclista aqui. Pode ter sido isso de fato que aconteceu, né? Então, a gente orienta. Ah, mas eu estou atravessando de lá. Ele está vendo o semáforo, está abrindo. Ele está vendo que eu estou ouvindo. Se ele não estava atento, na hora que você chegar aqui na frente, ele pode acelerar e não te ver e te atropelar. Então, tenha sempre muito cuidado. A polícia, claro, vai investigar para saber qual foi de fato a condição deste acidente, né? Que tragédia, gente. Que judiação isso. Os nossos sentimentos à família dessa mulher.